Quer saber novas estratégias de criatividade para fechar negócios? Então não perca a quarta nobre desta semana. A palestra será administrada pelo professor Maurício Duran. Veja só o convite que ele preparou para você, corretor. Olá, eu sou Maurício Duran e quero convidar você para a nossa palestra de estratégias de criatividade. Todos nós temos uma criatividade dentro da gente que às vezes a gente acredita que é só utilizado para criar uma arte, para fazer outras coisas. Mas criatividade é solucionar problemas. E quando a gente vai gerar negócios, quando nós vamos criar oportunidades, solucionar problemas, é preciso que a gente faça conexões entre vários assuntos, entre várias situações e utilize essa nossa criatividade que tem dentro da gente. Então nessa palestra nós vamos mostrar técnicas de criatividade para que você possa gerar novos negócios, para que você possa criar novas oportunidades e principalmente solucionar problemas que acontecem no seu dia a dia profissional ou talvez até no seu dia a dia pessoal. Espero você aqui na TV Cresce para que você assista a palestra e consiga utilizar toda a sua criatividade para novas oportunidades na sua vida. A transmissão da Quarta Nobre acontece sempre às 18 horas e 30 minutos. E você pode acompanhar pela TV Cresce, pelo Facebook ou pelo YouTube.